Começa agora mais um bloco AR Motors Euriport, cheio de ofertas para você, agora aqui na Nissan do Parque com o Marcelo para você conhecer o Tida Sedan, excelente negócio, Marcelo. Exatamente, Carol, o que é fazer um excelente negócio? Tem o Tida Sedan, carro sedã completíssimo da categoria, você tem esse carro, linha 2012, 3 anos de garantia, ele vem com vidros elétricos, travas elétricas, som original, direção elétrica, ele vem completíssimo, esse carro, com um dos maiores porta-malas da categoria, por apenas R$ 43,990. Olha, o preço é excelente, considerando o tamanho conforto, o espaço interno é sensacional, é um carro que já vem com todos esses itens de conforto para você, vale muito a pena, vem fazer o test drive, tenho certeza que você vai ficar encantado. Com certeza, além do test drive, esse carro tem taxa zero com uma pequena entrada, e ou seja, melhor avaliação, você leva uma oportunidade de negócio muito, mas muito boa. Pode trazer o semi novo então, né Marcelo? Com certeza, traga o seu semi novo para avaliação. Onde fica a loja? A nossa loja fica aqui na Maritoria, esquina de Capadre Agostinho, o nosso telefone é o 3240-7100. A R Motors? Aqui você é o campeão, venha. Não sai daí que tem Mini Cooper.